Muito bem, meus amigos, estamos com mais um vídeo de reação a horários eleitorais. Dessa vez, o escolhido foi horário eleitoral de Belo Horizonte, BH, né? Famosa BH, não conheço nenhum dos candidatos que estão disputando, não sei, não vi o horário. Então, diferente do de São Paulo, que eu já tinha acompanhado, esse aqui vai ser realmente uma completa surpresa, né? Então, vamos ver e vamos que vamos. Eu acredito que quem está do lado certo, no caminho do bem, nunca está sozinho. Eu quero manifestar aqui a minha tristeza com a decisão que foi tomada por essa casa. Acho que perde o Estado de Minas Gerais, perde a defesa do meio ambiente, perde as organizações sociais. Eu não tenho dúvidas que teremos rupturas de novas barragens do Estado de Minas Gerais. Não tenho dúvidas. Olha, quando eu soube do rompimento da barragem de Brumadinho e aí chegaram as mensagens, eu fui imediatamente para Brumadinho. Foi muito duro ver aquela tristeza, ver o sofrimento das pessoas, mas ali eu tive ainda mais certeza que não podia desistir, que eu não podia parar a minha luta. Quero botar a cabeça no travesseiro, sabendo que quando eu tive a oportunidade de mudar essa realidade, um pouco no presente, mas fundamentalmente no futuro, que eu fiz o meu papel como parlamentar e como representante do povo. Eu sabia que eu estava comprando briga, era com gente grande. Estava mexendo num vespeiro, tinha muito interesse econômico, político, mas isso não tirou minha coragem. Aí, como sempre faço na vida, encarei o monstro de frente e fui para cima. São bandidos, mataram 300 pessoas no nosso estado e vocês insistem em tratar como acidente. É crime. Quem está representando a Vale aqui, presidente? Eu quero dizer, eu tratarei a empresa na CPI como criminosa. É sacanagem o nosso povo continuar a ser assassinado impiedosamente para que alguns possam tomar champanhe gelado e comer caviar em Paris, em Nova York. Isso é sacanagem. Teremos, a partir de agora, a legislação mais moderna, mais respeitosa, mais rigorosa e mais adequada para o processo minerário. Votar esse projeto aqui no dia de hoje é respeitar a memória dessas pessoas. Tudo pronto? Vamos começar? Então vamos lá. Oi, pessoal, sou o João Vítor Xavier. Alguns de vocês já me conhecem do rádio, outros do meu trabalho como parlamentar há 12 anos. E hoje começa a nossa campanha de TV e rádio rumo à Prefeitura de BH. Vamos apresentar projetos. Isso mesmo. Projetos sólidos para a nossa cidade. Projetos estruturados, viáveis. Vou explicar para você o que fazer, como fazer, quanto vai custar e de onde vai vir o dinheiro para isso. Preto no branco. Está na hora de trocar o autoritarismo por um jeito moderno e eficiente de trabalhar. Humano. Melhorar a BH do presente. Preparar a BH do futuro para que você e sua família vivam numa cidade mais justa, com as oportunidades que você merece. Vamos virar esse jogo. Vai dar certo. João Vítor Xavier. Um novo horizonte para BH. Uma hiperprodução. Acho que os discursos, né? Que ele não conhece esse deputado estadual, né? Mas discursos incisivos, duros, né? Pegando bem o discurso ambientalista. Também não conheço o teor dessa legislação que ele aprovou a nível estadual. Mas ele passa para o eleitor uma imagem firme, né? Uma imagem combativa de enfrentamento. O que me chamou bastante atenção é fazer ele ter muito, mas muito tempo de televisão. Deve ser um cara com grandes alianças políticas, né? Deve ser um cara com um grande apoio, com uma grande chance de vencer. Para ter aí seus três minutos de tempo de televisão, ele não acaba mais o tempo desse cara. A unanimidade lá, a eleição em BH, vai ser todos aqueles que concordam para o Brasil como se for aprovado. Realmente é um cara que parece ter muitas chances de vencer, né? Não conheço. Vamos ver. O menino que aprendeu a fazer o bem é um homem de uma fé inabalável. Ele se preparou para cuidar de BH e acolher as pessoas da nossa cidade. Com diálogo e união, o prefeito chegou. Professor Wendel Mesquita. E esse cara que botou o tom épico dele? Aparecendo no meio do povo, fazendo assim, olhando para o sol. Isso aí está muito forçado, né? É melhor ser você mesmo do que fazer essa forçação de barra. E contar a música épica no fundo. Parecia que do nada ele ia sacar um saber de luz ali e derrotar um Lorde Cifre, né? Porque só faltou isso. Depois da pandemia, chega de mesmice. Agora é reinventar o governo. É mudar para melhorar ou caminhar para o caos? Sou Marcelo Souza e Silva, líder logista e gestor público. A seu dispor. Marcelo Souza e Silva, prefeito 51. Passou o recado que tinha para passar rapidamente. É isso aí, sou logista, sou seu prefeito e não tenho tempo de TV. E é isso aí. E com 52,98% dos votos válidos, Alexandre Calil do PHS foi eleito prefeito de Belo Horizonte. E Alexandre Calil foi eleito com um terço do orçamento do adversário. Nós não vamos prometer nada como não prometemos nada. Mas vamos lutar desesperadamente para melhorar essa vida desse povo que está tão precisado disso. Ainda bem que foi ele quem ganhou. Um cara decidido, que sabe o que faz. Gosta de gente e leva jeito para coisa. Trabalha. Para mim, isso é uma das coisas mais politiqueiras que tem, né? O cara que gosta de gente, né? Gosta de polvo, vai lá, abraça polvo, cheira polvo. Assim, é... Ninguém gosta de gente por realmente gostar de gente, né? Você gosta de pessoas específicas, né? Mas você não gosta, né? Vocês podem ter certeza que nunca vão ouvir da minha boca e falar Ah, não, porque eu gosto de gente. Não, eu não gosto de gente. Eu gosto da minha mãe, gosto das minhas irmãs, gosto dos meus amigos. Mas não de gente de uma maneira geral. Precisa conhecer a pessoa para daí gostar dela. Não gostar de uma maneira genética é um discursinho politiqueiro, né? Balhador. Mesmo sem ter prometido, fez obra de tudo que é jeito. Aqui estava caindo. Você lembra, né? Na eleição passada eram 10 contra 1. Eles prometendo e só o Calil falando a verdade. Sem escolha ambação geral. Ele ganhou. E nesses 4 anos, passou por cada coisa que não é qualquer um que aguenta. Teve crise econômica, greve de caminhoneiro, maior chuva da história e pandemia. É, com tanta dificuldade, ele acertou muito mais do que errou. Agora eles vão vir tudo de novo. Vão prometer mundos e fundos, atacar de todos os jeitos, porque é só isso que eles sabem fazer. Ah, deixa eu falar, deixa eu falar o que quiser. Eu quero é ver alguém fazer como ele fez. Porque candidato tem muito, mas prefeito mesmo, de verdade, é o Calil. Tamo junto. Começa agora o programa Calil 55. BH tem prefeito. Pessoal. Começa agora só. Todo esse tempo que passou não tinha começado ainda. Cacete. Meu Deus, esse cara tá com uma coligação gigante. Só a introdução do programa dele já foi o quê? Um minuto, um minuto e pouco. Você é louco, velho. Oxe, hiperprodução também, diga-se, né? Narração, drone passando em cima de BH, mostrando e tal. Bom, tô aqui na minha casa, começando a minha campanha. Primeiro que deu sorte e segundo que é muito mais barato. Fiz o que pude. É, muito mais barato, mas assim, a introdução da campanha toda foi tipo... Cidade, produção, áudio, gravações, takes, abraça povo, mostra obra, narração, texto, roteiro. Ah, mas essa campanha tá humilde, né? Só começando na casa dele. E pra ele passar humildade também não pega muito bem ele usar a camisa personalizada, né? Você vê que ele tá usando a camisa feita por encomenda. Porque eu não tenho nada contra. Eu tenho uma também que eu ganhei, não comprei. Mas se ele quer passar simplicidade na campanha, não faz muito sentido usar a camisa que todo mundo sabe que é cara. O que eu não pude, eu não consegui fazer, mas eu tive sempre a intenção de fazer o melhor pra essa cidade. Então, vamos começar a caminhada. Vão vir agressões, vão vir o que não foi feito e é difícil mesmo. É uma cidade muito grande. A gente só faz o que pode, mas não prometemos o que não podemos fazer. Se melhorou sua vida um pouco, e se foi, eu sei que é pouco, porque é muito difícil melhorar a vida de tanta gente. Eu sou o Calil. E meu novo número é 55. Começa o programa Lafayette Andrada Prefeito. Vice Marley Rodrigues, em defesa da família. Nasci e cresci em Belo Horizonte. E como filho que ama sua pátria, eu amo BH. Nosso povo sempre lutou por liberdade. Sou o pai. Sinto que estamos perdendo nossos princípios, as nossas melhores tradições, a família, a moral, o respeito. São valores que estão desaparecendo. E não sabemos o futuro que deixaremos para os nossos filhos. Para o prefeito, vote 10. Eu sou o Lafayette, eu conheço o meu colega de Câmara, deputado federal. Eu não sabia que ele era candidato. É um cara competente, né? Aliás, para quem não sabe, ele é descendente de Bonifácio de Andrada, né? Ele é da família Andrada, que sempre teve uma cadeira no parlamento. Já, acho que desde sempre. Acho que 200 anos. Sempre tem um Andrada. Acho que tem ali uns 5, 6, Bonifácio de Andrada. Aí o filho, o neto, o bisneto. Aí o Lafayette é um dos descendentes da família. E eu vi que está apostando muito no discurso, né? Defesa da família e tal. Que pessoalmente, para mim, não faz muito sentido o prefeito defender a família. Por quê? O prefeito não tem que defender a família? Porque, assim, na competência municipal, não há muito que o prefeito possa fazer em relação a uma pauta de família, né? Um deputado federal pode fazer mais pela família do que um prefeito. Pode legislar sobre direito de família, inclusive. Ou legislar sobre alcoolismo, sobre drogas, que também são chagas aí que afetam a família. Combater violência doméstica, pedofilia também. Nada disso está no âmbito das competências do prefeito, né? Eu sou de esquerda, esquerda, esquerda. Ser de esquerda, hoje, para mim, é ser civilizado, equilibrado, solidário e feliz. Eita! Esse é um cara muito de esquerda. Ele é de esquerda, de esquerda e é de esquerda. E o que é ser de esquerda? É ser um cara... É ser um cara... Como é que é? O que ele tinha falado mesmo? Esquerda. Ser de esquerda, hoje, para mim, é ser civilizado. 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 O cara de esquerda é um cara de civilizado. Por quê? O cara de direita é um bárbaro, né? Imagina, valores liberais, né? Democracia burguesa, liberal, como a gente conhece hoje, é a completa barbárie, né? O que é o uga, uga? Sou liberal, né? Equilibrado, solidário e feliz. Equilibrado, né? Ou seja, quem é de direita é completamente desequilibrado. Gente que tem problemas na sua capacidade cognitiva, claramente, né? Pessoas histéricas. Solidário também, né? Quem é de direita também, claro, não acredita de maneira nenhuma no voluntarismo, né? Aliás, maior instituição de caridade do mundo não tem absolutamente nada a ver com direita, que é a igreja, né? E feliz, né? Porque quem é de direita são pessoas tristes, né? Magoadas, né? Pessoas que ficam ali chorando no banho, né? Imagina, né? A esquerda, hoje, é só alegria, né? Não são pessoas ressentidas ou ricos que sentem-se culpados por terem nascido ricos ou pobres que têm ódio de classe e que ficam fomentando este ódio. Não, são pessoas alegres, bem resolvidas, né? É pensar e construir um mundo sem pobreza. Eu sou o Adson Ribeiro, candidato de esquerda à Prefeitura de BH. Eu sou a Áurea Carolina. Ficou muito claro que ele é um cara de esquerda, né? A Áurea também é deputada federal, nomeia minha colega do PSOL. Eu respeito a Áurea, respeito muito, porque a gente já teve um embate, né? Eu presidi, como vocês sabem, o grupo de trabalho do licençamento ambiental. E um dia ela foi ao Twitter falar que o licençamento, o relatório do licençamento estava sendo construído sem diálogo, né? Que estava sendo atropelado, não sei o quê. Aí eu falei, ó, absolutamente nada sendo atropelado. Inclusive, mesmo sem o PSOL ter direito à cadeira no grupo de licenciamento, eu concedi, como presidente do grupo de licenciamento, uma cadeira pro PSOL, em nome do Bom Debate, pra eu participar, né? A deputada Thalíria tá lá acompanhando. Venha, conheça e não fale besteira sem conhecer. E aí, o que que ela respondeu? Falou, não, realmente, isso tá correto. Conversei com as ONGs, conversei com a deputada Thalíria, e você realmente tá conduzindo bem o debate. A gente pode ter discordâncias e tal, mas... Então, pra mim, é uma pessoa que tem o meu respeito, porque soube reconhecer um erro. É muito difícil, né? Principalmente... Política é um bicho vaidoso, né? Não tem jeito. E é muito difícil, né? Um parlamentar reconhecer um erro publicamente e corrigir, e por isso a Áurea, apesar de tudo, né? Ela é do PSOL, óbvio que eu discordo muito dela, mas é uma pessoa que tem o meu respeito. Bom, então o Novo apostou muito na figura do Zema, né? Não sei como é que tá a avaliação da gestão do Zema lá em Minas Gerais, mas faz sentido que o Novo utilize a sua principal figura hoje pra fazer campanha no estado de Minas, principalmente pra prefeitura de BH, e apostou única e exclusivamente na imagem do Zema, pra que o eleitor do Zema conheça esse Rodrigo aí, que parece que ninguém conhece, então precisa ser apresentado pelo Zema, né? Programa Luísa 45, prefeita. Eu sou a Luísa Barreto, sou gestora pública, servidora concursada, professora em gestão pública e mãe do Francisco e da Sofia. Como secretária de junta de planejamento e gestão do atual governo, comprei pra Minas os respiradores mais baratos do Brasil e agora eu quero ser a primeira prefeita eleita de BH. Eu sei usar a cabeça e o coração pra fazer de nossa cidade uma cidade colaborativa, moderna e melhor pra todos. E com o seu voto, eu vou fazer isso acontecer. Saiba mais em www.luisa45.com.br Bom, gostei da propaganda dela, né? Falou, sou gestora pública, professor e tal, conheci o que eu tô fazendo, né? Mostrou que é mãe, família e tal, pegar um pouco desse lado pessoal. E é isso, ele falou, ó, que me ajude aí a apresentar melhor meu programa pra você. Não foi ruim não. Belo Horizonte, às vezes eu fico olhando pra você e eu vejo um rastro de sonho em cada rua. Eu acho que são os sonhos de quem te ama igual eu. Belo Horizonte, às vezes eu lembro, a gente resistiu junto a uma ditadura, lutou pela democracia e começou a construir aqui um novo país. Você deu pra gente a chance de sonhar junto. A gente votou pra presidente, conquistou a casa própria, entrou na universidade. A gente viu o futuro chegar como se fosse um pé de vento bom descendo da Serra do Curral. Belo Horizonte, como diria o Skank, nesse mundinho fechado, você é incrível. Como diria Vander Lee, você é um histórico de amor entre o galho e o cruzeiro e, no meu caso, pelo América. Como diria o Márcio Borges, você é um sonho que não envelhece. Aqui quem te escreve é Nilmari Miranda. Belo Horizonte, você está em mim, na cara e no coração. Não conheço esse cara, mas provavelmente ele é conhecido em BH, porque ele não precisou se apresentar, já deve ter disputado outras eleições majoritárias. Apostou muito no apelo à emoção e também nos programas do governo federal, do governo Lula. Falando, ah, a gente tem trajetória, tem história, lutou contra a ditadura. Quando a gente votou para presidente, votamos no Lula. O Lula se elegeu, fez programas do governo federal, logo vote em mim. Apelativo e tal, mas assim, também não foi uma má propaganda. Foi bem ao estilo PT. O PT sabe fazer propaganda. É engraçado que os propagandos do PT, sempre você pega pessoas aleatórias, em takes, em alta definição, sorrindo assim. Eu estou aqui na propaganda do PT. Aí passa a música emocionante. Estão saindo na propaganda do PT. É isso, né, meus amigos? Alegria. Essa aí foi a nossa reação à propaganda de BH. Vamos fazer sobre outras propagandas. Mandem aí sugestões. Então, tamo junto e até mais. Obrigado.